A vida desafia, mas tem nada não Me sinto preparado pra apertar esse mundão Seguro, não nego no caminho, tô esperto Na alma um amuleto me protege bem de perto Novos tempos, a mente pensa diferente Na bagagem e o apoio pra dar certo Lá na frente, consequente, arrependido Os anos me ensinarem, é por aqui que eu vou Família, sempre na hora do aperto É nela a fortaleza que construo no meu peito Respira, inspira, se vacila, tu pira A alma agradece se a vibe é positiva O tempo voa, lembranças ficam pra trás Estradas percorridas já não voltam mais Orgulho não nego em cada tombo que levo Cresço mais forte, decidido e sempre mais sincero Um sonhador, confesso que sou E que se foda se um dia você duvidou Inconsequente, arrependido Os anos me ensinarem, é por aqui que eu vou Sem pressa, sem medo de tropeçar Levanta, aperta, esporte pra recomeçar Respira, inspira, se vacila, tu pira A alma agradece se a vibe é positiva Seja com o brinco, 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 o brin Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.